Vibi olá, taiká hoa! Vamos hoje falar sobre uma data histórica de Macau, o 24 de junho de 1622. Quando falamos desta data nos dias de hoje em Macau, a nova geração provavelmente já não se lembra. Sabes que o 24 de junho de 6 de junho é um ano de Aumen? Parece que é o ano de Aumen é o que é o ano de Aumen? Mas não tem a palavra de Aumen? Não tem a palavra de Aumen? Não tenho a palavra de Aumen? Eu acho que tem um ano de Aumen... Não sei se é uma palavra de Aumen, mas eu não tenho a palavra de Aumen, mas eu ainda não tenho a palavra de Aumen. Ok, muito obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Mas também existem muitas pessoas que ainda se lembram. Tem esse nome precisamente para lembrar a Vitória. Ali é que a procissão, as coisas, sem dúvida, não é? E a procissão era aqui, não é? Era essa zona aqui. Saí do leu final, do leu final para o leu final. Dá-me uma volta aqui, não dá uma chaperida aí, vai dar para as coisas. E é que essa oposição, não dá para trás. O cigarro aqui está certo, não pode sair. Não pode sair. Não pode sair. Agora, aqui, sair para dar para a história. Vamos lá ver. Para dizer a verdade, quando falamos desta data, é como dizem os maquenses. Bafo cumprido, ou em chinês, Houcheong Heiè. Em 1622, 800 holandeses armados desembarcaram na Praia de Cassias, aproveitando a ausência do contingente militar da cidade. Para fazer face aos holandeses, a cidade dispunha de 300 homens que conseguiram pegar em armas. Dirigidos pelos padres jesuítas, os canhões localizados no alto da colina do monto dificultaram a progressão dos invasores. Uma bala soltou num barril pobre dos maquenses, causando grandes estragos entre os invasores. Perante este revés e a coragem da população, os holandeses fugiram a sete pés, tendo deixado 500 mortos, muitos feridos e nunca mais tentaram tomar Macau. Perante esta vitória, no local da Batalha, mandou-lhe ao Senado levantar o Monumento da Vitória, no ano de 1864. O feito histórico aconteceu no dia 24 de junho de 1622, dia consagrado a São João Batista, que foi declarado padureiro da cidade do leal-senado, pela sua alegada aparição no meio das hostes maquenses. Esta data, para mim, foi sempre importante, porque surgiu-me muitas memórias boas que eu tenho de Macau, de um Macau muito diferente do atual, Macau antes da transferência. de celebrações que nós fazíamos, os arreiais e as festas que se faziam, e também o facto de ser feriado, o que infelizmente deixou de ser. E depois há também uma componente pessoal, nesta data, é que eu faço antes, no dia 23 de julho. Portanto, foi sempre para mim, para além de celebrar o meu aniversário, foi também o facto de poder associar o meu aniversário ao dia da cidade, e a um feriado que eu vinha no dia a seguir. Por isso, para mim, essa data teve sempre muita importância. Sim, eu penso que esta é uma data histórica das mais importantes para Macau. E, de facto, é pena que o seu significado não seja, por vezes, muito bem entendido, até porque não se fala muito sobre isso, não é? Mas, na realidade, eu sempre encarei o dia 24 de junho como um grande dia. Aliás, até 1999 era feriado municipal. Portanto, era o dia da cidade. E a razão pela qual passou a ser dia da cidade foi porque, efetivamente, em 1622, os holandeses foram derrotados, não é? Quando tentaram invadir Macau. E isso foi entre 23 e 24 de junho. E, portanto, 24 de junho celebra-se também o dia de São João. E, portanto, houve um grande tede, um agradecimento. E, portanto, passou a ser assinalado o dia 24 de junho como o dia da cidade de Macau. Então, é importante, não é? Tem gente que não conhece, não é importante. Mas, de mim, eu me lembro, Lá, ele foi em menos de �watchar. E, portanto, até. Lá, durante o – 印象 自从那个时候开始 我既是6月24日 我会留意一些活动 只不过未必会参与 有时有黎撒 有时有黎撒 近期在望德塘 应该也有一些和这个 昇日汗世者 澳门城市日相关的活动 都是带给我们澳门的市民 não é só um valor, mas um valor, mas um valor, nós temos que ter a partir do outro lugar, a partir do outro lugar, que é um valor, para ser um valor. No dia 6月24 em dia, em dia, foi um dia importante. Porque eu tenho um dia de infância. onde R$14 só eciação Bandia�de Где about prestar o outro dia o~~ P concluímos também com os prudentes têm o pl большое nós solemos trouxemos as fortes quadrante selecionam JAU Republicans nos declinedオプロ de Atlas efe parabaareme o rasen efe para o frio de Paulo A기� subtle contra os dictift do Flux que isso o tema do país Simples para todo mundo e nem se transforma na verdadeira E Ombuds é um lugar que acontece, então eu acho que isso é um lugar muito importante para o Ombuds. Como veem, muitos se lembram deste trecho da história, havendo publicações que descreveram os detalhes deste acontecimento. Mas então, e as celebrações ocorridas ao longo dos anos? Como é que as pessoas festejavam? Procuramos pela cidade e procuramos pessoas que ainda se lembram, muitos principalmente que se lembram do tempo antes da transferência de Macau, em 1999. Não se aprende muito nas escolas sobre a história de Macau. E esse era um episódio que nós aprendíamos, obviamente, romanceado, depois nós crescemos e percebemos que a história não é exatamente assim, mas pronto, era o primeiro contacto com a história de Macau que nós tínhamos. São, primeiro, os trabalhos que nós tínhamos na escola, quando eu andava na escola primária, havia sempre algum trabalho temático relativamente a essa data, não é? Portanto, eu guardo isso na memória e depois eram os arraiais em Apsá, em que havia sardinhada, havia fogueiras, saltava-se a fogueira, havia música naturalmente, havia álcool para os mais velhos, não é? E, portanto, nos últimos anos em que eu estive à frente do Real Senado, apesar de 93 até finais de 99, portanto, era sempre celebrada de uma forma muito solena. Portanto, havia um feriado municipal, havia missa de Tedeão na Sé, rezada pela excelência reverendíssima do Sr. Bispo de Macau. Era muito pequeno, eu vim para Macau em 1983, tinha 4 anos, e é das memórias que tenho ao longo desses anos 80, sobretudo, de irmos para a praia, na noite de 23 para 24, todos os anos, brincar com os meus amigos. Lembro-me perfeitamente da fogueira, também de uma coisa que eram pistolas d'água, as vernagas d'água. Lembro-me perfeitamente de chegar ao final da noite encharcado, com o calor, com a água. Lembro-me que também havia muitos jogos tradicionais, as corridas de sacos, enfim, e a fogueira também. Quem conseguia saltar a fogueira era o maior. Tenho, curiosamente, tenho também na memória uma edição que foi feita no fórum, na parceta cá fora, à entrada do fórum, que tem até uma cobertura, e isto por causa do mau tempo, porque o 24 de julho eu associo também à chuva. Temos sempre, no meio do arraial e no meio das festividades todas, às vezes também temos chuva forte. E também, enfim, havia outro conjunto de atividades, sobretudo para celebrar exatamente o caráter popular dessa festa. Eu recordo-me, por exemplo, que ao aproximarmos da transferência, portanto, de 99, e particularmente no ano 99, houve uma grande festa comunitária no Largo do Senado. Era uma celebração das diversas comunidades de Macau, em que, enfim, foram armadas, colocadas tendas, não é? Portanto, tendas, em que cada uma das diversas comunidades de origem chinesa ou não chinesa, não é? Desde Fouquiam, outros, etc. Até timorenses, enfim, caboverdianos, os próprios maquenses, etc. Todos puderam mostrar um pouco da sua cultura. E, nesse dia particular, tive também o grande gosto, em 99, de fazer uma ligação direta com Portugal, onde estava um dos membros da nossa, do Lial Senado, o seu vice-presidente, representando o município de Macau, com membros da Assembleia Municipal também, nas celebrações da cidade Irma de Macau, em Portugal, que é a cidade do Porto, onde também se celebra o dia de São João de uma forma muito especial. E, portanto, houve uma ligação em direto do Largo do Senado para a praça do município, no Porto, se a minha memória não falha, onde, para além do Dr. Fernando Gomes, que era, na altura, o presidente da Câmara do Porto, sabe lá o primeiro-ministro, o engenheiro António Guterres, que hoje é o secretário-geral da ONU e que vai continuar a ser nos próximos cinco anos. Portanto, foi também uma ligação para recordar este laço que existe entre Macau e Portugal, mas não só. Também de Pequim veio, na altura, e talvez ainda hoje, a orquestra mais representativa, do ponto de vista da música clássica, da China, que é a Sinfónica Nacional da China. Portanto, convidámos a Sinfónica Nacional da China que fez um concerto nas instalações do Fórum de Macau, que, na altura, era o melhor que havia. Faziam ideia destas passagens? Valeu a pena termos registado alguns testemunhos. Antes de ter retomado os festejos em 2007, na calçada da Igreja de São Lázaro, agora conhecido como a Real São João, a primeira iniciativa da era da RAEM ocorreu na Escola Portuguesa de Macau. Cinco associações de matriz portuguesa e a Escola Portuguesa fizeram a Festa do São João, padroeiro da cidade, nas instalações da Escola Portuguesa. Foi uma forma de reavivar uma tradição, o dia da cidade, 24 de junho. A data voltou a ser assinalada sete anos depois de ter sido comemorada pela última vez. O São João foi festejado ontem e hoje nas instalações da Escola Portuguesa. A Festa é uma iniciativa de cinco associações de matriz lusa a que se juntou a Escola Portuguesa. Foi também uma forma de reavivar uma tradição. O 24 de junho era feriado do dia da cidade até à transferência de administração. Sete anos depois essa data volta a ser assinalada. Inclusive da ent vanished, novembles até ao fim de apenas no ano, E aprobado agora na matching vida. mas não estou a ideia de ir lá. Eu estou a fim de qualquer uma pessoa que me dá, para eu mostrar alguns históque de vídeo, e eu só.. Eu só me lembro de eu ver, que isso é com isso no poder de Goleum Finance, E assim, então eu estou a precisar a ideia de dia, então eu também percebeu que é muito oportunidad, esse dia em dia é muito divertido, como Peleum ihn aqui, tem muitas comida, tem um música, e me emociona, vão a desculpa de voilem, pra dar as gays, vamos a conversar. Então eu acho que o momento não é um cenário Por isso não é um cenário que é diferente Então eu acho que em diferentes lugares Eu acho que é possível É possível ter um cenário Eu acho que cada um cenário é possível ter um cenário Então eu acho que é possível Eu acho que não é apenas um cenário de uma forma de cenário grupo em relação a um movimento e operativo, para que seja associações, ou formatos, ou any eventos, ou acrílicas ou acrílicas, ou que tipo de shows de arte e arte, ou que são outros tipos de arte. Vejo você, ou queいる Mindhão, à um wielu mais emotionales, ou seja, 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 ser sempre de abrir e para que a festa, essa data, não seja apenas associada à comunidade tigreza e procurar-se, se calhar, que essa data seja parte da identidade de Macau, independentemente do background cultural ou da nacionalidade da pessoa. Isto seria o resultado ideal e para isso, de facto, é preciso abrir a festa para que não se limite, não fique constrangido a um local fechado e associado apenas à comunidade portuguesa. Em termos de celebração, eu penso que deve-se continuar a celebrar, o local em si não é o fundamental. Obviamente que um local aberto ao público, com participação do público, é sempre mais agradável e, se possível, até com a participação de outras comunidades, não apenas da comunidade maquiense e portuguesa, como aliás tem vindo a acontecer. O areal de São João tem sido muito popular nos anos em que foi possível celebrar e vemos muitos amigos nossos chineses sempre presentes. E é esse o espírito, digamos, de encontro das diversas comunidades de Macau, no fundo, parte da nossa identidade, que deve ser sempre posto em primeiro lugar. No entanto, acho importante que, no meio da divulgação, qualquer que seja o formato, através das redes sociais, através de Instagram, através dos meios mais modernos, digamos assim, para a captação dos jovens, digamos assim, acho que não devemos nunca descartar a história. De uma forma leve, não é? Há perceber porque é que isto existe, porque é que essa festa existe, não é? Portanto, acho que isso nunca se pode deixar de fora. Acho que é importante continuar a ver uma componente, digamos, comunitária, popular, de celebração desse dia. E seria bom que os nossos, enfim, os jovens de hoje, sobretudo os de origem portuguesa e maquiense, ou das comunidades portuguesas e maquiense, também saber um pouco mais sobre o significado da história de Macau. Porque acho que o significado deste dia, de 24 de junho, na história de Macau, porque, efetivamente, nós sabemos que nem sempre a história de Macau é ensinada como deve ser. Então, o Serso Dias, também é o segundo aspecto, feliz, e o segundo aspecto, é a sensação de conhecimento de conhecimento que é conhecimento de conhecimento de conhecimento. a Wikidética de fazenda na economia e a faima e, para queancemais a Ou seja, seu grupo crescimento E sensors musicais como o que é Dr. Tem muito pouco a ver, na minha opinião, com a questão da soberania. Tem muito mais a ver com a capacidade de resistência do povo, da população de Macau. Ficámos a aprender bastante a partir deste vídeo. E vocês? Achámos que ficou bastante clara a importância da continuação desta celebração em Macau. Todas as suas comunidades têm muito trabalho pela frente. Sendo uma festa de Macau, talvez seja importante manter a celebração por todas as comunidades inseridas em Macau. Ouvimos dizer que está também no inventário do património cultural intangível. Antes de acabar este vídeo, colocamos aqui uma lista de publicações selecionadas que podem encontrar sobre a história do 24 de junho em Macau. Adeus. Bye-bye. Joykin. Ouvimos. 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 Música Música